Sim, bora estudar o conto da Ilha Desconhecida, José Saramago. Sempre alguns alunos me perguntam, né, por qual livro do José Saramago eu começo, né, porque a leitura do José Saramago, ela não é uma leitura tão fácil, né, devido à forma como José Saramago escreve, né, a ausência de muitos parágrafos, né, ele não tem muitos parágrafos, então é um texto ali mais direto, né, a pontuação é bastante diferente, né, os diálogos não são marcados com travessão ou com aspas, tá, enfim, tem que se acostumar primeiro, tá. E eu sempre falo que o livro mais fácil começa sempre por o conto da Ilha Desconhecida, tá, que é o texto dos mais simples, né, e entre os conhecidos certamente o mais simples do José Saramago. E esse conto, né, é um conto realmente, porque você vai levar aí pouco, mais de meia hora para ler, ele é de uma linguagem simples, ele é um conto simples, tá, mas ele tem muitas metáforas aí e ele traz muitas lições para nós, tá. Então o conto começa assim, né, Um homem foi bater a porta do rei e disse-lhe, dá-me um barco. A casa do rei tinha muitas portas, mas aquela era a porta das petições. Como o rei passava todo o tempo sentado à porta dos obséquios, entenda-se, os obséquios que lhe faziam a ele, tá. Então a porta dos obséquios, os obséquios, os favores, né, então a porta dos favores, né, do, 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 que faziam ao rei, tá. Então o rei não fazia favor a ninguém, as pessoas faziam a ele, o rei ficava naquela porta porque ele gostava, né, desses agrados e tal, tá. Então ele foi até a porta das petições pedir isso, porque era só na porta das petições que era o local, né, e ali ele não era atendido. E o que que acontecia, aí vem a primeira crítica que a gente já vê ali, né, a toda essa burocracia, tá. Então o rei passa pra um, né, ali, uma pessoa abaixo dele e vai pra outra, pra outra, pra outra. No final quem vai atender é a moça que faz a limpeza, né, é a mulher ali que faz a limpeza do local que vai atender. E ela não tem poder pra nada, né, ou seja, é só pra escutar. Então a gente sabe que aquilo ali não vai chegar a lugar nenhum, tá. É muito legal isso, né, dele querer um barco. E aí, né, ele fica dias ali, tá. Ele fica três dias ali à porta, ele não vai embora porque ele precisa falar com o rei, né. E até que ele convence o rei, né, de falar com ele. O rei pergunta pra ele, o que que você quer? Eu quero um barco, tá. O diálogo dele com o rei é bem interessante, né. Eu quero um barco. Mas será que você quer um barco pra Arair descobrir uma ilha desconhecida? Mas todas as ilhas já são conhecidas, são conhecidas as ilhas que estão no mapa. Mas deve ter alguma ilha desconhecida por aí, né. E eles ficam nesse diálogo, o rei se coloca como o rei ser o dono de tudo, né, que o rei não vai dar um barco, até que o rei concorda em dar um barco a ele, tá. Mas você se vira aí com a tripulação, né. Então é muito importante isso, gente, porque nós pensemos assim, né. No tempo da grande corrida lá das navegações, né. Nós tivemos Portugal e Espanha bem à frente, ali no domínio, né. Como foi na Coelho Espacial, Estados Unidos e uma comparação, né. Estados Unidos e União Soviética, né. Naquele tempo nós tínhamos ali Portugal e Espanha como as grandes potências marítimas, tá. E com o final, né, de todos esses lugares descobertos, né. Não tinha mais por que Portugal ir em busca de locais, lugares novos, né. E esse cara leva exatamente isso, né. Essa busca por locais novos, né. Essa questão aí da gente procurar uma ilha que é desconhecida. Deve haver uma ilha desconhecida, tá. Então, pensemos aí em Portugal, né. É um retrato de Portugal hoje, um país que era uma potência e já não é mais, né. Um país que parou ali no tempo, tá. Bom, ele sai lá, né. O rei dá um cartão, né. Pede pra ele lá, né. Falar com uma espécie de... Não me recordo qual é o nome, mas uma espécie de ministro, né. Sei lá, o chefe da marinha, lá. Alguém da marinha para dar um barco pra ele. O cara chega e aí vem a pergunta, né. Que o rei não perguntou. E você sabe navegar? Não. Então, o cara, ele vai atrás do seu sonho. Ele acredita naquilo, né. Na ilha desconhecida. E quando ele sai da ilha, né. Desculpa, quando ele sai da ilha. Quando ele sai ali da porta do palácio, né. A mulher da limpeza vai atrás dele. A mulher da limpeza acredita nele, né. Ela compra aquele sonho de ir atrás de uma ilha desconhecida. E ela vai atrás dele. E ela fica ali atrás olhando. E quando o cara fala, então eu vou te dar aquele barco. Aparece uma caravela. É o meu barco, ela fala, né. Mas como assim o meu barco? Ela já tinha imaginado que aquele era o barco que ela queria. E ela iria limpar aquele barco. E ela iria com ele. E ele já aceita prontamente, né. Ela como a primeira tripulante ali do barco, né. E ela acredita, né, realmente naquele sonho. E ele fala assim pra ela, mas você não vai querer voltar? Não, eu não vou voltar. Porque eu saí pela porta das decisões. Ninguém tomava decisão naquele palácio. Ela toma essa decisão de sair. Então, olha outra crítica aí, tá. A pessoa mais baixa ali, né, naquela, na cadeia, nessa, nessa... É, uma espécie de cadeia mesmo ali, né, no palácio. Ela resolve, né, ela resolve cadeia nos dois sentidos, tá. Ela resolve realmente seguir ali o sonho. Ela é a primeira a tomar uma decisão, né, de seguir alguém e ir atrás do seu sonho, né. Ela tem um ideal na vida a partir daquele momento. Que não é simplesmente ali ficar limpando o palácio e atender o que o rei, né, já não quer mais atender. E eles têm alguns diálogos ali que são interessantes, né. E é um momento em que a mulher, ela fala pra... Os personagens não têm nome, tá. Os personagens aqui não têm nome porque não são, né. O nome não é importante, tá. E ela fala sobre uma fala, né, de um filósofo lá do palácio, né, que uma vez ela ouviu, né. Que ele falou assim. Se não sais de ti, não chegas a saber quem és. O filósofo do rei, quando não tinha o que fazer, ia sentar-se ao pé de mim, a ver-me passagear as peúgas dos páginas. E às vezes dava-lhe para filosofar, dizia que todo homem é uma ilha. Eu, como aquilo não era comigo, visto que sou mulher, não lhe dava importância. Tu que achas? Então, olha a fala dela, né. Eu, como sou mulher, né, todo homem é uma ilha. Talvez essa brincadeirinha, né, de falar de homem e ela fosse mulher. Ou até porque a mulher ser colocada numa condição inferior ao homem, né. Então, ela não pode filosofar, ela não pode nem pensar sobre aquilo. Então, o filósofo falava, todo homem é uma ilha, tá. E pergunta, e tu, né, que tu achas? E ele responde, que é necessário sair da ilha para ver a ilha. Que não nos vemos, se não nos saímos de nós. Então, é necessário sairmos de nós para nos vermos, para nos reconhecermos, né. Olhar de fora, olha que lição linda desse livro, Olhar-nos de fora, tá. E, bom, aí chega a hora de dormir, né, ele vai atrás de pessoas, né, para o acompanharem, né, nessa empreitada. Ele não encontra ninguém, ele volta arrasado, né. Ele fala em desistir, né. Vou ler esse trecho aqui para você, né. E, em menos de um quarto de hora, tinha acabado a volta pelo barco, uma caravela. Mesmo transformada, não dá para grandes passeios. É bonita, disse o homem, mas se eu não conseguir arranjar tripulantes, ele já não tinha conseguido arranjar tripulantes, né, suficientes para a manobra, terei de ir dizer ao rei que já não a quero. E ela fala assim, Perdes o ânimo logo a primeira contrariedade. Aí ele fala, A primeira contrariedade foi estar à espera do rei três dias e não desistir. Se não encontrares marinheiros que queiram vir cá, nos arranjaremos os dois. E ela dá essa força, né. Se não encontrar marinheiros, vamos nós dois. E aí ele começa a observar a mulher e ver que essa mulher é bonita, né. E na hora de dormir, vão cada um para um lado dormir ali na caravela que é deles, né. Então, observem que ainda tem esse encontro entre os dois que vai acontecer, né. Sair de si para se ver, tá. Pensem nisso, tá. E eles vão dormir e ele tem sonhos, né. E nesses sonhos, ele sonha com animais, ele sonha com uma tripulação grandiosa, né. Ele sonha com plantas ali dentro. E, ou seja, tudo ali dando certo, né. E essa tripulação está indo com ele pelo mar. De repente, eles veem uma ilha, eles querem ficar naquela ilha. E ele fala assim, mas essa ilha já está catalogada. Não, mas nós só queríamos sair de lá, né. Nós só queríamos sair de lá. E ele fala assim, mas vocês não vão comigo? Não. Nós queríamos só sair de lá. Nós vamos ficar nessa ilha. E até ameaçam, né, ou ameaçam para ficar nessa ilha. E eles acabam ficando nessa ilha. Tudo não passa de um sonho, mas é para a gente pensar. As pessoas que se aproveitam dos nossos sonhos, né, da nossa luta por algo. Essas pessoas não têm ideais e ficam por aí no caminho, tá. E ele acorda deste sonho, né. Ele acorda deste sonho. E agora eu vou ler para vocês o final deste conto, que é maravilhoso. Então, o final é assim. Quando ele acorda do sonho, acordou abraçado a mulher da limpeza e ela a ele, confundidos os corpos, confundidos os beliches, que não se sabe se este é o de bom bordo ou deste bordo. Depois, mal o sol acabou de nascer, o homem e a mulher foram pintar na proa do barco, de um lado e do outro, em letras brancas, o nome que ainda faltava dar à caravela. Pela hora do meio-dia, com a maré, a ilha desconhecida fez-se, enfim, ao mar, à procura de si mesmo. O caminho dos dois se encontram, né, e eles vão à procura de si mesmos. Ou seja, eles vão sair, né, de si para se verem melhor. Fantástico, gente. Maravilhoso. José Saramago, Mago Saramago, tá. Espero que tenham gostado. Por hoje é isso e... Simbora estudar!